Curiosa pra danar Fui chegando no forró Só vi nego empareado Parecendo até um nó Todo mundo grudadinho No escurinho do salão No picado miudinho Sem querer sair, mas não Pras meninas, ai ui Pros rapazes, ui ai E das velhas, diga adeus O que é que eu já não posso mais? Jote, rock, foco, estrode Um beijinho no cangote Tome shot, muito shot Tô querendo é provar Mãe falou não vá na dança Pai falou é tentação Mãe falou tome cuidado Pai falou é petição Mãe falou coisa do diabo Pai falou, sei disso não Mãe falou isso é pecado Pai falou até que é bom Mãe falou isso vicia Esse vício só traz Chote, rock, foco, estrode Chote, rock, foco, estrode Um beijinho no cangote Tome shot, muito shot Tô querendo é provar Mãe falou não vá na dança Pai falou é tentação Mãe falou tome cuidado Pai falou é petição Mãe falou coisa do diabo Pai falou, sei disso não Mãe falou isso é pecado Pai falou até que é bom Mãe falou isso vicia Esse vício só traz Pai falou Mãe falou E do seu céu é o cospu do amor Ai mãe Ai mãe Aqui vontade de ir Garradinha na minha negra Eu vou embora E tá tornando a dor Tô querendo aproveitar Imagina Quando eu chegar no céu Ai mesmo é que eu Vou gostar Mãe falou Vem morena Pro meus braços Vem morena Vem dançar Quero ver tu requebrando Quero ver tu requebrar Quero ver tu remexer No resco lego da safona Até que só raiar Quero ver tu remexer No resco lego da safona Até que só raiar Esse teu fungado quente Vem no pé do meu pescoço Arrepia o corpo da gente Faz o velho ficar moço E o coração de repente Bota o sangue em arvoroço Que pisada boa Que pisada gostosa Nessa pisada eu vou até Mais até Essa pisada é do velho januário Seu Luiz Foi Seu Luiz Foi Nessa pisada eu vou até O sol raiar É mais ou menos assim Esquerda Direita Direita Esquerda Compadre Edu Quanta gente bonita Nessa plateia Tô vendo Quanta moça solteira Tá vendo Tô Quanta gente bonita Compadre Edu Oi Que mal lhe pergunte Quem tanja boiado É o que compadre? Minha terra é boiadeiro Muito bem Menino disciplinado Agora Quem dança short É o que compadre Edu? Ai 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 Fala homem É chochoteiro Rapaz se é respeito Se é respeito Tanta gente bonita Sua mãe Sua irmã Sua tia Sua avó Papagaio Periguito Na plateia Vocês falando Esse palavrão feio Fala em chochoteiro Eu vou contar pra vocês A história de Josefina De Josefina Puh 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 Josefina Fufu Cabra da peste Retada Todos os homens Tinha o maior tesão Por essa nega Mas quem levou vantagem Foi o compadre Malaquias Fui convidado Pro forró Na casa de compadre Pedro E na casa de comadre Maria No meio do caminho Eu tô vendo Malaquias Seguindo Josefina Aconchego Com Josefina Pra lá e pra cá Os dois saindo de fininho Indo pro barraco Daqui a pouco eu tô vendo uma zoada Uma zoada no barraco Que era mais ou menos Mais ou menos assim DREGOS LENGOS 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 L Aí eu descobri que o trengo, lengo, trengo, era mais ou menos assim Ai, ai, ai seu malaquias, eu não sabia que ardia Ai, ai, ai seu malaquias, eu não sabia que ardia Quer dizer que a história é essa, né Josefina? Segui o meu caminho, triste, mas porém feliz E cantando esse refrão Trengo, lengo, 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 trego Repita e final Repita e final Trengo, lengo, 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 trego Lengo, 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 trego Música Aplausos Aplausos Aplausos